Música O MT-SESC TV está no ar e ficamos muito felizes em contar com a sua companhia aqui na TBO. E o programa de hoje foi feito especialmente para a criançada. Isso mesmo, tem oficinas, contação de história em dose dupla, indicação de livro. E para começar vamos de um jogo super divertido em Caixa Bolinha. Fique agora com Oficinando. Olá, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui para trazer uma super novidade, um brinquedo bem maravilhoso, incrível que vocês vão fazer aí na casa de vocês. É o Encaixa Bolinha. Então fique ligado nos materiais, porque a gente vai fazer uma obra de arte e habilidade sensacional. Isso aí. E o Encaixa Bolinha, você vai precisar daquela tampa da caixa do sapato. Isso, porque a gente vai fazer esse brinquedo maravilhoso. Olha, bem divertido, onde você vai encaixar as bolinhas nos orifícios que a gente vai fazer. É um brinquedo como este, então você vai precisar daquela tampa. Lembra daquela tampa da caixa de sapato que você vai jogar fora? Não joga mais não, porque agora você vai utilizar uma brincadeira bem legal. E eu tenho também as bolitas. Se você tiver bolita em casa, mas com muito cuidado, tá? As bolitinhas a gente vai utilizar. A gente vai precisar também dos papéis bem coloridinhos que você tem aí. Pode ser branco ou você pode desenvolver a sua criatividade. A gente vai precisar de um copo descartável, só para a gente fazer os nossos moldes. Uma tesoura sem ponta. Isso mesmo. Um lápis. Uma canetinha preta. E a cola bastão. Então, agora a gente vai executar a nossa obra de arte misturada com habilidade. Então, vamos nessa. Eu vou pegar a minha tampa da caixa de sapato, de papelão, que eu não uso mais. E vou fazer um desenho aqui. E eu escolhi fazer uma centopeia colorida. Para isso, eu vou precisar do papel colorido e a gente vai fazer uns círculos como esse. Eu usei com a base do copo para poder desenhar e cortar. Eu cortei vários círculos, ó. De todas as cores. Bem legal para ficar a minha centopeia bem colorida. Então, agora a gente vai pegar esses círculos e vai colar dentro da nossa caixa, fazendo o formato da centopeia. Então, vamos nessa. A gente começa pegando a cola bastão e vai passando nos nossos círculos, né? Olha, vou colando dentro da caixa, ó. Vai ficar show de bola. Aí, eu escolhi um laranja. Eu gosto muito do laranja para a nossa centopeia ficar bem colorida. Olha. Nessa brincadeira, você vai ter que ter muita habilidade para encaixar as bolinhas na nossa centopeia. Olha, eu vou colocar o amarelo também, ó. O amarelo. E também o rosa. Eu gosto do rosa. Olha que bacana. Tá ficando bem colorida a minha centopeia. Vou colocar só mais uma. Vou colocar este verdinho, bem clarinho, ó. Vai ficar show de bola. Feito isso, a minha centopeia vai ficar assim. Agora, eu vou fazer as perninhas da centopeia e o rostinho dela. Olha, as perninhas da centopeia. Vai ficar assim, que bonitinha. Né? Bem simples. Bem simples as perninhas da minha centopeia. Olha, as perninhas. Olha as perninhas. Olha as perninhas. Agora, eu vou fazer o rostinho da minha. Olha que gracinha. Olha que fofura. Ficou uma graça. Agora, a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai fazer furos. Toda a minha centopeia da minha centopeia, vou fazer uns furos nela com o próprio lápis. Se você não conseguir, peça ajuda para o papai e para a mamãe, tá? Então, eu vou furar com o lápis. Aqui no meio e tenta não passar todo o lápis, mas dá um furinho. No caso aqui, eu vou usar um furadorzinho, tá? Mas se a sua caixa for mais fácil de furar, tá? Você dá uma furadinha e aí você vem só com o lápis. É que, no caso, o meu papelão é mais firme. Girou um pouquinho, aí vai ficar os furinhos, ó. Ou você pode furar com a pontinha da tesoura, né? Essa ajuda para um adulto. Ó, passei mais uma vez no corpinho da minha centopeia. Ó, passei mais uma vez no corpinho da minha centopeia. Ó, passei mais uma vez no corpinho da minha centopeia. E vamos nessa, mais uma vez no corpinho da minha centopeia. Isso! Agora que a gente já perfurou, a gente vai vir com as bolitas. Olha, com a bolita a gente vai dar uma apertada nela, para ela abrir mais um pouquinho o buraco. Se estiver pequeno, você já vem com um lápis. Colocou, deu uma apertadinha, onde a bolita vai ficar. Tá vendo, ó? Opa! Opa! Fechou! 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 Abrir mais os buracos. Ó! Vem com a bolita. Apertou, foi! Apertou. Apertou. Foi! Apertou. Deu mais uma apertadinha. Fechou! Fechou! Aqui, no caso, eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco. Perfurei cinco buraquinhos. E serão cinco bolitas que você vai colocar dentro da sua caixa. Cinco. E agora chegou a hora de jogar esse jogo. Maravilhoso, né? Então, vamos lá! Pra jogar esse jogo, a gente vai ter que passar, olha, as bolitas. E elas vão ter que ficar no corpinho da centopeia. Aqui exige muita habilidade. Muita habilidade mesmo. Olha. Aí você vai tentando. Opa! Isso! Falta só duas. Olha. Habilidade, destreza e muita paciência. Opa, opa, opa. Isso! Só falta uma. Só falta uma pra me encaixar. Vamos nessa. Ai, paciência. Respira fundo e... Aê! Muito bem! E essa foi mais uma oficina maravilhosa com brinquedos materiais que você tem na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais. E venha construir esse brinquedo maravilhoso pra você se divertir com toda a sua família. Este é mais um Clube do Livro. E a história de hoje é Marilu, da Evo Furnari, editora moderna. Nos últimos tempos, Marilu achava tudo chato. As nuvens são bobas, ela dizia. As montanhas são cinza. Não tem graça. Um dia, Marilu andava muito aborrecida quando viu uma coisa linda, cheia de cor. Ficou maluca com aquilo. Ei, menina, o que é isso? Um balão? Um arco-íris? A menina riu. Não é balão e nem arco-íris. É uma lanterna de papel de seda. Ah, eu quero uma dessas para mim. Onde você comprou? Comprei atrás daqueles morros, numa loja vermelha, desde o chão até a telha. Obrigada, menininha. Vou para lá agora mesmo, comprar essa lanterna brilhante. Marilu subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro e chegou na divina e maravilhosa loja vermelha. Estava fechada e na porta tinha um bilhete. Fomos até o Japão e voltamos logo, num instante. Quem não quiser esperar, pode ir caçar elefante. Marilu não gostou nem um pouco daquilo. Que coisa mais chata e sem graça. É claro que ela não ia caçar elefantes. Sentou-se e esperou. Esperou, esperou e esperou. Os pimpolhos chegaram cantando. Sorvete de espinafre, chapéu de couve-flor, cotovelada de cobra, peruca de computador. Este mundo é engraçado, é só olhar com bom humor. Ela viu que eles eram felizes e entusiasmados. E desafinados também. Gostou da música, mas não prestou atenção no que as palavras queriam dizer. A loja era bem colorida e Marilu se encantou. Até parecia que os pimpolhos tinham roubado as cores do mundo. Senhores pimpolhos, disse ela. Quero comprar uma lanterna. A mais bonita de todas. E eles, atenciosos, logo responderam. As lanternas acabaram. Sinto muito, garotinha. Volte amanhã de manhã para comprar a sua lanterninha. Vamos pegar mais um monte. Estão lá na sala do fundo. Mas só quando o sol se for embora e deram uma volta ao mundo. Marilu não suportou a ideia de esperar até o dia seguinte e teve um xilique. Chatildos, burraldos, bestôncios, cracolhos, gritou ela. Os pimpolhos acharam graça naquelas palavras inventadas e responderam sorrindo. Abraço de porco espinho, gargalhada de trator, piolho de pijama, bigode de espanador. Este mundo é engraçado. É só olhar com bom humor. Marilu nem escutou a resposta deles. Estava tão zangada que teve mais um xilique seguido de um tremelique. Chatoudos, burrolhos, bestuntos, craquentos, bozolhos. Chatildos, gritou ela com raiva. Mas ela queria muito a lanterna e no dia seguinte estava lá de volta. Tocou a campainha e os pimpolhos não atenderam. Deu a volta na casa e abriu uma porta. Chamou por eles e como ninguém respondeu, ela entrou. Aquela era a sala dos fundos, onde estavam as lanternas de papel de seda. Marilu escolheu a mais colorida de todos e deixou três tostões para pagar. Na hora de sair, resolveu comprar também a roupa vermelha que estava pendurada numa cadeira. Marilu foi embora contente, mas depois de subir e descer pelos morros, se espantou. A lanterna tinha perdido as cores. Estava completamente cinza. E a roupa também. Ela voltou imediatamente para a loja. Ia reclamar, gritar, brigar e até espenhar. Ao chegar, ela tocou a campainha dos fundos. O coelho logo atendeu. Bom dia, senhor coelho. Veja só, eu comprei estas coisas aqui e olha a desgraça que aconteceu. Elas estão cinza, desbotaram, perderam a cor. O coelho balançou a cabeça e explicou. Nada disso desbotou. Tudo está bem colorido. É você que só enxerga tudo cinza e aborrecido. O seu jeito de olhar está cheio de fumaça. Não vê o que há de bom, não enxerga o que tem graça. Parece que acostumou com um jeito bobo de ser. O mundo é bem engraçado. Depende da gente ver. Marilu ficou parada. Não teve nenhum xilique. Pensava nas palavras dele. Senhorita, venha cá. Venha logo, pode entrar. Tenho algo engraçado que preciso lhe mostrar. Marilu entrou na sala e viu o Pimpolho magrelo vestindo saia e blusa com a maior cara de bobo. Ela tentou esconder o riso, mas não deu. O coelho então contou o que tinha acontecido. O Pimpolho tomou banho e chegou aqui pelado. Isso foi a meia hora e foi super engraçado. Pôs a saia estampada e a blusa da menina para não passar vexame e ficar só de botina. Fazia muito tempo que a Marilu não ria tanto. As cores voltaram, gritou. E ela deu uma porção de beijos estalados nos novos amigos. Os Pimpolhos eram tão felizes que ajudavam a enxergar as cores do mundo. Lá fora, Marilu percebeu que o mundo não era nada cinza. Era cheio de cores. Se animou e cantou com eles. Dor de dente e de minhoca, bunda de apontador. Passarinho, banguela, tigre de babador. Este mundo é engraçado. É só olhar com bom humor. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando a nossa programação. Como é bom poder contar com a sua companhia aqui na programação do MTCS TV. A diversão continua logo após o intervalo comercial. Voltamos já. Olá, estamos no Clube do Livro. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Vou realizar a leitura do livro A Árvore Generosa, de Chelsea Verstein. Tradução, Fernando Sabino. E editora, Kosaki Naife. A Árvore Generosa. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha. Juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso tronco. Balançava-se em seus galhos. Comia suas maçãs. E brincavam de esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava a sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente. E a árvore era feliz. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore muitas vezes ficava sozinha. Um dia o menino veio e a árvore disse. Menino, venha subir no meu tronco. Balançar-se nos meus galhos. Comer as minhas maçãs. Repousar a minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar. O menino respondeu. Quero comprar muitas coisas. Eu quero me divertir e preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore. Mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Me leve, mas leve as maçãs, menino. Vá vendê-las na cidade. Então terá o dinheiro e você será feliz. E assim, o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo. E a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia o menino veio e a árvore estremeceu. Tamanha a sua alegria. E disse. Venha, menino. Venha subir no meu tronco. Balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma casa para me abrigar. Eu quero uma esposa. Eu quero ter filhos. Para isso, é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, a árvore disse. A casa em que moro é esta floresta. Mas corte meus galhos e faça sua casa e seja feliz. O menino depressa cortou os galhos e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo, longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre. De uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho para brincar, disse o menino. E estou também muito triste. Eu quero um barco ligeiro, que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça o seu barco, a árvore disse. Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz. Mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçãs, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar, a árvore disse. Já não tenho idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta. Eu sou apenas um tronco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado, onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Essa então foi a história da árvore generosa. Durante essa leitura, nós conseguimos ter um monte de sensações. Pelo menos eu tive diversas sensações. No começo do livro, a gente sente a conexão do menino com a árvore, da brincadeira, do livre brincar. E o quanto a árvore nos proporciona de bem para a nossa vida. De saúde, de sombra, de brincadeira, de alimentação a partir de seus frutos. Mas com o passar do tempo, o passar da história, nós percebemos uma relação de exploração desse ambiente natural. Do menino utilizando a árvore. E mesmo assim, a árvore era feliz. Então, essas emoções de felicidade, elas vão passando pela emoção da angústia e até mesmo da tristeza. Pensando na morte da árvore. Então, como será que nós estamos agindo com a natureza? Agindo com o ambiente que nos cerca? Nós estamos cuidando desse ambiente? Nós estamos utilizando a mais do que é preciso? Ficam essas questões para a gente refletir. Como estamos reagindo e interconectados com a natureza? Essas questões ficam para a nossa reflexão. Obrigada e até a próxima. O programa de hoje passou rápido, não é mesmo? Aproveite para vir visitar as bibliotecas do Sesc Mato Grosso. Acesse o nosso site e confira o endereço de nossas unidades. Amanhã tem mais aqui na TVO. Tchau! E aí Tchau!